Chegou o momento da sua participação. Um morador do CPA3 aqui em Cuiabá reclama da falta de água no bairro. Veja em nosso primeiro Tô na Bronca de hoje. Olha aqui, gente, ó. O que a gente paga aqui, ó. Quando começa, ó. Só ar, ó. Quer ver, ó. Ar. E já tem mais ou menos uns... Não vou falar uma hora, uns 45 minutos, assim. Aí ar, aí gospe água. E ar. E o relógio é um comendo sorto lá, ó. Isso acontece em todas as casas, acredito eu, aqui do CPA. Esse é o problema, né? Ar e o relógio rodando significa que está registrando, né? A conta está sendo gerada. Em nota, a empresa Águas de Cuiabá informa que enviará uma equipe técnica na próxima quinta-feira. Amanhã, dia 10 de janeiro, na rua Alameda 2, no CPA3, setor 5, para realizar uma vistoria técnica nas proximidades da residência apontada pela produção do nosso programa. E aí, ó. É. E aí, ó. Obrigado.